Gosta do berço que o padre João Paulo fez pra você? Sim, sim, ele te ama muito como se eu fosse seu avô. Porém, quando você crescer, vamos ter que comprar algo muito, muito grande, principalmente se ficar tão alto quanto o seu pai. Meu amor, parece que finalmente tudo vai dar certo. Finalmente eu vou ter a família que eu tanto desejei. Sim, o que? Ah, calma, 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 calma. Pronto, vou te deixar aqui um minutinho, tá? Já volto, já volto. Alonso, esqueci alguma coisa? É, eu esqueci. Esqueci sim, eu posso? Sim, entra. Esse jeito de entrar de lado nas casas é difícil, né? Sim, eu percebi. Certo? É. Sim ou não? Sim. É estranho. Mas afinal, esqueceu o quê? Não, chega mais perto. Fecha os olhos. Ai, Alonso. Fecha os olhos. Ai. Que foi? Calminha, calminha. Agora pode abrir, vai. Eu quero encher esse álbum de fotos, todo, 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 de fotos gigantes, iguais a essa aqui. Tá vendo? Alonso, acompanha todo o seu crescimento, igual ao seu. Cada vez que sai um novo cílio, uma nova sobrancelha, a cada centímetro que seu dedinho crescer, toma uma foto diária de cada um desses momentos. Todos os momentos. Alonso. Todos registrados. Alonso, 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 por favor. Tudo isso é maravilhoso. É sim, e vai ser. Isso, eu te prometo. É que eu não aguento mais, ternura. Não consigo mais esconder o que eu sinto por você. Porque eu te amo com todo o meu coração. E eu tenho que gritar. O quê? Nós fizemos um trato. É, mas eu não quero mais respeitar esse trato, tá legal? Eu não quero mais respeitar, porque eu não posso te perder. Por favor. Alonso, eu não te amo. Me desculpa. Mas você sabe que eu amo muito mais. E que era de dano e do nosso, quero sentir-te minha. E abraça-me, e abraça-me, e abraça-me, e abraça-me. Alonso, por que fez isso? Por que você me beijou? Porque eu não consigo mais me segurar. Ah, é? É, deixa que provei seus lábios, eu não consigo mais me segurar. Mas eu não quero, Alonso, é incrível. É incrível que você tenha feito isso. Eu sinto muito, eu sinto muito, mas não podemos mais ser amigos. Ah, desculpa, eu não queria te ofender, tá? Alonso. Entenda, por favor, eu te adoro, mas, de verdade, eu te agradeço muito por tudo que você fez por mim e pelo meu filho, mas meu coração, meu coração pertence ao Max. E eu nunca vou amar outra pessoa além dele, sinto muito. Ternura, me dá só uma chance. Sinto muito, não. Por favor, eu tô pedindo. Não, me solta! Eu tenho certeza que nunca vai ser feliz com ele. Está enganado. Porque agora, mais do que nunca, estaremos muito perto do triunfo do nosso amor. E em breve o Max e eu formaremos uma família. Mas ele sempre te decepcionou, sempre. Alonso, por favor, basta! Sinto muito, de verdade, eu não quero te machucar, eu não quero que sofra. Mas é melhor você ir. Por favor, é melhor que você me esqueça. Saia daqui. Tá bom. Tá bom. Por favor, vai. Desculpa. Tienes que saber que é o último que pido. Que estou desesperado e segundo meus latidos. Não me queda muito tempo em favor. E antes de perder. Agora que corrugem as patas da mecedora e há nieve no televisor. Agora que chove na sala e se apagam as velas de um céu que me iluminou. Agora que encontro o meu porto, agora me encontro tu dúvida feroz. Agora te enseño de onde vengo e de que tenho feito o coração. Eu vengo do ar. Que te secou a ti a pele, meu amor. E eu sou da rua. Que te secou a ti a pele, meu amor. Que eu não me pareço a ele, nem a ele, nem a ninguém. Que alguém me seque de tua pele, meu amor. Que não se escrave. Eu sou tua alma, tu és meu aire. Que nos separe e se acuerde. Que nos escrave e se acuerde. Que nos escrave e se acuerde. Que nos separe e se acuerde. Eu sou tua alma, tu és meu aire. Que nos escrave e se acuerde. Que nos escrave e se acuerde. Você, a menina que te parece perdida Porque alguém te deixou herida neste mar Donde o coração não sabe navegar Por isso te vim a cantar Que não se vai acabar a vida, aunque hoje parece Com o tempo esse dolor desaparece Já deixa o ouvir Que não há que sufrir desta maneira Porque não vale a pena Deja que se vai o de tua vida Que se cierren as heridas que esta vez te hicieron mal e que mal Deja que se aparte de tua história Uma mancha em tua memória de um amor que te fez mal e que mal Deja que outros besos te enamores Que alguém mais te lleve flores Ai, nasce um millão de amores que te quieren conquistar Ai, homens! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL